Fala pessoal, tudo certo? Carlos Sirnipur aqui com um vídeo bem rapidinho pra mostrar pra vocês esse belíssimo adaptador que eu comprei do AliExpress. Super baratinho, pessoal. Saiu R$50,00 essa maravilha aqui. Menos de R$50,00 na verdade, que eu comprei em um desconto. E o que ele faz? Master System no Mega Drive. Um conversor super simples, uma caixinha bem bonitinha. E mais do que apenas uma caixinha bonitinha, o próprio adaptador também é bem bonitinho, sabe? Achei ele bem legal mesmo. Olha só que capricho. Pra um conversor desses chineses, geralmente são umas coisinhas bem feias, esse aqui tá super caprichado, bem bonitinho. Parece realmente um cartucho de Mega Drive, mesmo formato, mas tem um conector aqui em cima pra gente colocar o cartucho de Master System. Inclusive com um botãozinho de reset, ó. Acho que dá pra ver, né? Que tem um botãozinho de reset, porque o botão de reset do Master System ficava no console. E aí vamos precisar desse botão pra alguns jogos, e ele tá aqui direto no cartucho. Só tem que tomar cuidado pra apertar na hora que ele estiver conectado e ligado, né? Deixa eu mostrar que eu tenho o oficial, né? O original da Tectoy, esse aqui. Ó, o original da Tectoy que eu tenho. A gente colocava na versão 1 do Mega Drive, ou 2 aqui do Brasil, né? A versão... Essa aqui é a versão 2 americana, e aqui no Brasil virou a versão 3. Esse aqui não cabe aqui, por causa dessa parte aqui de trás, que tampa a parte aqui que a gente coloca os conectores, né? Então ele só serve no antigo. Mas de qualquer forma, ó, é um trambolho, né? Esse aqui eu paguei caro, custou quase 300 reais, e esse aqui custou 50 pilo. 50 reais, cara. Então é uma diferença muito grande. Claro que esse aqui tem o valor nostálgico, né? Que era uma coisa que toda criança queria ter lá. Toda criança não, mas algumas queriam ter pra jogar seus jogos de Master System no Mega Drive. Então vamos testar aqui no meu Mega Drive 3, pra ver se ele vai funcionar. Vou botar uns joguinhos de verão aqui, ó. E ele fica desse jeito aqui, ó. Ó. É um cartucho em cima do outro, né? Coisa muito simples. Bem diferente do que esse monstro aqui, né? Que ficava um cartucho em cima dessa nave espacial. Aqui a gente só coloca. E fica assim, ó. Um cartucho compridinho, né? Que era uma coisa que o Mega Drive fazia bastante, né? Um cartucho em cima do outro. Bastante coisa. Vamos ligar aqui pra ver como é que ele fica. Vamos fazer o teste então, pessoal. Já liguei aqui, só falta ligar o botão de Power. Vamos ver? Aí, instantaneamente funcionando, pessoal. Realmente é uma opção excelente pra quem quer jogar os seus joguinhos de Master System no Mega Drive, sem precisar desse trambolhão caro aqui, né? Pra fechar, eu testei aqui com diversos jogos. Funcionaram todos sem problemas. E funcionou, inclusive, o meu Ever Drive de Master System. Realmente, esse conversor aí de Master System pra Mega Drive é uma ótima pedida pra quem quer jogar os seus joguinhos de Master no Mega. Links estão aí embaixo na descrição e no comentário fixo. Não deixe de conferir. Não deixe de deixar um like também e se inscrever no canal caso você tenha chego agora. Um grande abraço. A gente se vê no próximo. Até mais. Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus.